Fala aí pessoal, o Danilo Souza gravando mais um vídeo para o canal Ajuda em Android Eu quero trazer para vocês um aplicativo de filmes bem legal chamado Mega Filmes Obviamente quando você abrir o programa a primeira vez não vai ser essa tela Vai ser uma telinha para você fazer o seu registro, para você fazer o login ou entrar sem o login Eu indico sempre fazer um registro, é um registro simples, não vai pedir muita coisa, não vai tomar muito tempo E já fica personalizado aí com tudo certinho Esse aplicativo não tem atualização automática na Play Store ainda, não sei por qual motivo Mas quando o aplicativo estiver desatualizado vai aparecer uma tela vermelha informando que o aplicativo está desatualizado Pedindo para que você remova o aplicativo atual e ir lá na Play Store procurar de novo Mega Filmes e baixar o novo aplicativo No caso meu já está com o novo, já está atualizado A interface dele me agradou bastante, tá pessoal, muito organizado, o desenvolvedor está de parabéns Já vem aqui a informação, olá Danilo VIP1, que é meu nick, bem-vindo Vem a paginazinha dele lá no Facebook Vídeos que eu parei de assistir na metade ou que eu tenho interesse em ver, que tem como marcar isso também Então aparece ali a quantidade E séries que estou seguindo Ele também tem um catálogo bem completo Tanto de séries como de filmes Então filmes aqui, olha que legal pessoal, está muito bem bolado Você consegue ver filmes por gênero E já dá para ver aí a quantidade de filmes que você tem Só comédia, 1023 comédia, 1248 filmes de ação, 1426 de drama Nossa, uma infinidade aí de filmes É muito filmes, muito filmes mesmo E você ainda consegue classificar lançamentos Todos os filmes que estão em lançamento Carregar mais filmes Já tem o filme aí do Do Klo Klo, sei lá, que está recém no cinema Animais Fantásticos Um filmaço, super indico Inclusive assistindo cinema Ainda está no cinema E já está aqui Fiquei até curioso Vamos ver a qualidade aqui desse Animais Fantásticos Como que está a qualidade disso aqui Se bem que eu acho que esse aqui Escolhe um play Não, tem um play aqui Tem como você ver o trailer do filme Quanto às curtidas Teve o filme, anota Que as pessoas classificaram Comentário Tem como curtir Eu vou curtir aqui Porque é muito legal Tem como colocar a etiquetazinha Que eu falei para vocês Para ver depois E se eu clicar aqui Em ver depois Já vai aparecer Lá naquela telinha inicial Deixa eu voltar aqui Inicial Como eu volto Aqui Filmes por ver Já apareceu aqui O Animais Fantásticos Então aí tem a opção do play Escolhe um play Eu posso escolher o play do Mega Filme HD Dublado Posso escolher esse primeiro play aqui Ou Esse outro aqui Que eu não sei o que é Não consigo Discriminar Só pelas logos Mas eu acredito que esse último aqui É daquele VLC Play VCL Play Alguma coisa assim Eu vou utilizar o deles Normal aqui Mega Filme HD Vamos ver a qualidade Esse filme está no cinema ainda Tá pessoal Por isso que eu fiquei curioso Para ver a qualidade Já pulou mais uma propaganda Deixa eu só baixar aqui o volume Por questões de direitos autorais Fechar a propaganda Está dando um loading Aqui no vídeo Carregando Vamos ver se demora Está demorando um pouquinho Para carregar Vou aguardar mais um pouco Minha internet hoje também está oscilando bastante Tá pessoal Eu mudei recentemente E eu não estou com minha internet de fibra ótica Infelizmente É internet de cabo de cobre E tem uma perda de dados imensa Estou resolvendo essa questão Então talvez seja por isso Que também está demorando um pouco Para carregar Opa A tela acabou apagando aqui Só para não ficar muito longo Eu vou deixar carregando aqui Vou dar uma pausa E eu volto Quando já estiver passando Só para a gente ver a qualidade Desse filme aqui Pessoal Demorou bastante Eu tive que trocar De player Ele sempre divulga 3 a 4 play Como são servidores online E esses servidores online É um servidor Ou seja Uma pessoa divulga E tem várias aí Sugando O servidor Às vezes até de forma indevida De forma não autorizada Acaba pesando demais no servidor Então às vezes um player Fica fora Enfim Se não conseguir um Testa nos outros Com certeza vai dar certo Animais Fantásticos Eu consegui no terceiro play E já vi que a qualidade Não está muito boa Eu vou soltar aqui E para vocês verem Mais ou menos Está naquela qualidade De cinema Obviamente O filme ainda está no cinema Mas dá para assistir de boa Já vi qualidades Piores Então como vocês viram aí Realmente funciona Não vou deixar rodar mais Pessoal Devido a direitos autorais O YouTube está no meu pé Com essa de direitos autorais Deixa eu só voltar aqui Deu para vocês verem Que funciona Na parte filmes Tem a parte séries Vocês conseguem acessar séries Também por aqui Tem várias séries Tem várias séries Tem várias séries Aí legal Vocês conseguem acessar Também tem como ver Notas Tudo mais Da série Primeira temporada Os episódios E da mesma forma Três players Eu consegui nesse último aqui Nesse último que eu consegui Só que eles também ensinam Como deixar esse processo De carregamento Mais rápido Usando DNS Enfim Isso Eu vou deixar aí Para vocês Fazer o procedimento É um procedimento Simples Baixa o aplicativo E muda a DNS Usando a DNS Do Google Para deixar mais rápido E agora Eles incluíram Essa função aqui De TV online Isso aqui não tinha Tá pessoal Isso é novo Eu já venho Já tô com esse aplicativo Há algum tempo Baixado aqui Para testar para vocês Então eu não sei Se essa parte aqui De TV Tá boa Tá funcional É Porque eu realmente Não Não havia testado Eu acredito que ainda não Como é algo novo Eu acredito que Que eles ainda estão mexendo Nessa parte aqui Para melhorar Essa Esse stream aí De De TV De qualquer forma Eu coloquei A Record Aqui Para Para rodar Vamos ver se vai rodar aqui Dá uma pausa Só para não ficar longa O vídeo Sumiu aqui O meu É Realmente Não funcionou Como já era De se esperar Como eu falei Para vocês É uma função nova E sumiu aqui Da barra De notificações O meu aplicativo Aqui Que eu estou usando Para gravar Então ficou Impossível Da pausa E tem aqui As opções De VIP Mega O que é VIP Mega Para você Para você Se tornar Um VIP Ganhe VIP Ajudando na divulgação E tudo mais Mas É esse O intuito Do aplicativo Está mais Que cumprido Rodou filmes Aqui de boa Só a parte De TV Que ainda Está meia Bugada Eu vou Ficando por aqui Não esqueçam De se inscrever No canal Ativar o sininho Para receber E aí